Reforma do estádio do Pacaembu em 4K, com drone FIMI X8 SE edição especial. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal GEDAM.com. Voltei ao estádio do Pacaembu para ver como anda a reforma. Agora com este excelente drone FIMI X8 SE edição especial. Uma versão limitada e produzida entre dezembro de 2023 até março de 2024. Sem dúvida, uma das melhores opções custo-benefício na sua faixa de preço. Este já é o terceiro vídeo acompanhando esta reforma. O primeiro foi feito com o drone SG907 MAX em 16 de novembro de 2022. O segundo foi feito com o drone Altel Evo Nano Plus em 27 de julho de 2023. Com estes três vídeos é possível ver o andamento da reforma. E também comparar a qualidade das imagens geradas por estes três drones diferentes. Os links estão na descrição. Neste vídeo procurei mostrar o estádio de diversos ângulos. E só não coloquei uma descrição detalhada do estádio do Pacaembu, porque já fiz no vídeo anterior. Então resolvi colocar a inteligência artificial para descrever a Praça Charles Miller. A Praça Charles Miller é uma praça localizada na região central da cidade de São Paulo, no bairro Pacaembu, Brasil. Suas coordenadas geográficas são latitude menos 23.5448251 e longitude menos 46.6654341. Ela é conhecida por ser o local onde ocorreu a primeira partida de futebol no Brasil, em 14 de abril de 1895. O jogo foi disputado entre funcionários da São Paulo Railway Company e foi organizado por Charles William Miller, um brasileiro de ascendência britânica que é amplamente considerado o pai do futebol brasileiro. A praça leva o nome de Charles Miller em homenagem à sua contribuição para a introdução e popularização do futebol no Brasil. O local é bastante frequentado por amantes do esporte e também por turistas interessados na história do futebol brasileiro. Além disso, a praça é um espaço de lazer para os moradores da região, com áreas verdes, bancos para descanso e uma estátua de Charles Miller em destaque. A Praça Charles Miller é um local de grande relevância para os amantes do futebol, pois abriga o Museu do Futebol. Além disso, ela oferece centenas de vagas de zona azul para estacionamento, bem em frente ao museu, permitindo que os visitantes desfrutem das exposições e atividades relacionadas ao esporte mais popular do Brasil. Apesar de seu significado histórico, a Praça Charles Miller também enfrentou desafios ao longo dos anos, como questões relacionadas à segurança e à conservação do espaço. No entanto, iniciativas de revitalização e melhorias têm sido implementadas para preservar a importância cultural e histórica da praça. Os dados da Inteligência Artificial vieram do Bing. Quem tem um drone FIMI X-8 não pode deixar de assistir o vídeo Como Regularizar Seu Drone e obter autorização de voo pela ANAC, Agência Nacional de Aversão Civil. Sem a necessidade de regularizar na Anatel, pois esse drone já é homologado. O link está na descrição. Obrigado por assistir. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.